No município de Cacoal, 60% dos acidentes de trânsito são envolvendo motociclistas e cerca de 30% deles, o capacete do condutor da motocicleta ou do carona está de forma irregular e é arremessado da cabeça da pessoa, causando ferimentos graves, traumas e causando mortes. O uso do capacete é obrigatório por lei para motociclistas e também para o garupa no Brasil. No entanto, não basta apenas colocá-lo na cabeça sem qualquer critério de escolha do equipamento. Estudos ligados à Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelam, por exemplo, que o uso adequado do capacete reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances do motociclista sofrer ferimentos mais graves na região da cabeça. O acessório é o item de segurança mais importante para preservar a vida. Por isso, seguir uma série de critérios no momento da escolha do capacete contribui para deixar a pilotagem mais confortável e principalmente mais segura. O Ministério da Saúde, por sua vez, aponta estudos que indicam que o uso de capacetes pode prevenir cerca de 69% dos traumatismos cranianos encefálicos e 65% dos traumatismos de face. O motociclista tem noção da importância do capacete para a pilotagem. Porém, muitos não se dão conta de que usar capacete velho, mal cuidado e frouxo é quase a mesma coisa que não usar nada para proteger a cabeça. Em um acidente envolvendo moto, um capacete em boas condições e preso de forma correta pode garantir a vida do motociclista. Nem sempre o capacete mais caro é sinônimo de melhor produto. Produtos de marcas menos famosas também podem trazer benefícios. Antes de comprar ou trocar, é fundamental provar e levar em conta principalmente o selo de qualidade do Inmetro, pois os institutos garantem ao consumidor que o item passou por diversos testes de impacto, segurança e resistência.